Cinco pilares aqui para a nossa filosofia de investimentos, tá bom? Cinco pilares. O primeiro pilar é o longo prazo. Ah, Luciano, eu queria semana que vem. Pois é, não dá. Aí não é a nossa filosofia, tá? Foco na renda ativa, vou explicar o que é. Mentalidade de sócio, já vou explicar o que é. O objetivo de tudo é a renda passiva e diversificação, tá bom? E agora nós vamos falar sobre esses cinco pilares, então. Sério? Vamos lá, gente, beleza?